Eu trabalho muito com a parte de clima, particularmente mudança climática. E o Dia da Terra, que está estreitamente ligado à área de geossciências, tem muito a ver com o que nós estamos discutindo hoje e atualmente em termos de aquecimento global, seus impactos, tanto na sociedade quanto a nossa contribuição para a mudança do clima. Veja que eu estou numa situação especial, hoje eu estou aqui isolado em minha residência, em função da pandemia. E essa pandemia, a pandemia do COD-19, esse vírus extremamente letal, de certa forma, em termos de sua transmissão e impacto, pode resultar em algo extremamente interessante. Por quê? Ao longo desses últimos dias, em que mais de 50% da população mundial está em isolamento, nós detectamos o quê? Nós detectamos que o ar em que respiramos está muito mais limpo, os pássaros, os animais, estão simplesmente indo para as ruas e mostrando que, na verdade, nós temos um ambiente muito mais apropriado e agradável para todos nós. E isso tem um grande impacto também em termos de clima, porque nós temos consumido e queimado menos combustível fóssil e, portanto, nós também estamos colaborando para a diminuição das concentrações dos gases que geram aquecimento global. Portanto, essa é uma grande oportunidade que nós temos, infelizmente, nesse aniversário de 50 anos do Dia da Terra, de repensar as nossas ações com o intuito de olhar novamente a importância do meio ambiente para nós, em termos de saúde, em termos da biodiversidade e para que possamos efetivamente lutar contra esse aquecimento global que está se configurando, já faz alguns anos, e que pode ter um impacto muito mais severo do que aqueles que nós estamos vendo com essa pandemia. Dessa forma, eu gostaria de parabenizar a Terra, gostaria de parabenizar, na verdade, a nós e que todos possamos ter a verdadeira consciência de que o nosso planeta é a nossa casa e, portanto, nós devemos cuidar da nossa casa. Cuidando da nossa casa, nós vamos estar, simplesmente, cuidando de todos. E, nesse momento em que nós estamos repensando a nossa sociedade através do nosso isolamento, talvez seja interessante associar isso à nossa Terra. E, portanto, eu estou aqui só para desejar um feliz aniversário para a Terra e que ela possa, por muitos e muitos anos, continuar nos dando um ambiente propício para o nosso desenvolvimento e evolução. Muito obrigado a todos.